E... voltamos com mais gameplay de Lubu, mano. Cara, no episódio passado a gente teve um começo pesado, né? Difícil. Mas eu acredito que a gente consiga enfrentar os inimigos aqui. Dá pra pegar a Lady Bian na porrada? Não dá, não. Não dá pra enfrentar a Lady Bian, não. É impossível. Uai, esta força se encontra na zona de controle. Ih, mano, essa campanha tem uns bugs, galera. Agora que eu tô vendo. Ela tem uns bugs muito esquisitos aqui. Bom, vamos continuar aqui nesse lugar. Eu quero fazer umas paradas. Vamos vir aqui na árvore genealógica do Lubu. Eu vou divorciar da mulher dele. E vou me casar com a Jiao Shan. Peraí, não, não. Lubu e Jiao Shan. Peraí, peraí. Buscar cônjuge. Não, peraí, casar. Lubu e Jiao Shan. Aê, pronto. Melhorou aqui a renda. A gente gastou um dinheirinho, mas não tem problema, não. Vamos colocar pra fazer tarefa aqui na cidade a ex-mulher dele e a Jiao Shan. Que vai dar contentamento pra facção inteira. E rezar pra essa mulher aqui não atacar a gente no próximo turno enquanto a gente tá fora da cidade. Eu acho que ela não vai fazer isso, não. Ela não é tão estúpida, não. Vamos passar o turno. Ahn, não, bandidos. Aê. Cara, é o seguinte. Eu não sei se eu deveria esperar mais um turno e atacar direto a Lady Bian. Ou atacar direto a Lady Bian. Sabe qual é o problema? Pode ser que haja um segundo exército chegando. Então é melhor eu acabar com ela de uma vez, não é? Grande comandante. Acho que eu vou colocar o Zan Liao aqui. Pronto. E acho que eu vou inspirar... Quem é que me odeia? Esse cara ainda me odeia, esse maluco aqui. Vamos inspirar lealdade nele. Pronto. Pronto, é lealdade aí pra você. Você agora é meu amigo. Fica de boa aí. Acho que agora ninguém me odeia com tantas forças, não. Cara, eu vou atacar a Lady Bian enquanto ela tá fraca. Eu perco um pouquinho de Replenish, mas eu ganho vantagem sobre ela. Vitória incontestável. Vamos lutar essa batalha. Pra não perder ninguém. Beleza, tamo aqui. Vamos botar a torre bem aqui. Eu acho que eu consigo fazer esse cara aqui duelar com... Eu e o Edi e matar ele. A Lady Bian é muito forte. Ela tem uma passiva bem roubada. Dá pra ver ali a passiva dela de... De dano. É bem forte. Cara, esse Shen Gong é mais forte. Agora que eu vi, por causa do cavalo do... Ele tem o cavalo do Sal Sal, né? Acho que eu vou usar os três generais aqui. Eu vou lá pra cima, junto do Lubu. E eu vou acabar com os caras ali. Tamo aqui. Vambora. Vamos lá. Os três generaisinhos. É bom a gente usar os três generais que a gente não gasta... É... A vida dos person... Olha, já tão fugindo ali. Já tem gente fugindo aqui, galera. A Lady Bian tem um arco. Putz, ela vai matar a gente antes da gente chegar. Eu tô até vendo isso. Ela vai com o arco dela sniper a gente antes da gente chegar. Vamos lá. Eu acho que o foco é ela aqui, né? Melhor a gente focar ela. Vai, Lubu. Bate nela. Ela é a generoa. Cerca, mulher. Cerca. Derrubar ela. Se não derrubar, não vale a pena. Se não derrubar, não valeu a pena o charge aqui. Tem que derrubar ela. Derrubou. Vamos derrubar o Yu-Gin agora. Vai lá, Ferrari. Lubu é uma Ferrari, maluco. Pronto. GG. Acabamos com o exército inimigo. Só com os generais aqui. Vamos acabar com a cavalaria deles agora. O exército de um homem só... O Lubu perde muita vida enquanto luta, né? Ele perde evasão corporal. Mas não tem problema, não. Esses caras não vão fugir, não, mano. Eles vão ficar lutando eternamente aqui. Beleza. Morre todo mundo. Morre todo mundo. Toma. Ela não vai me servir. Maluco. Eu vou matar a família inteira do Salsal. Ele tá morto, o marido dela. Não, vou libertar que eu quero dinheiro. Reposição, fadiga. Vamos pegar impulso. O exército dela não foi destruído, cara. Porra, tu não foi destruída? Tá de sacanagem comigo? Vamos lutar contra ela, mas a guarnição no campo de batalha. Eu poderia fazer vitória... Eu poderia lutar a batalha normal, né? Mas lutar com essa guarniçãozinha no campo de batalha vai ser um trunfo pra gente, né? Vamos lá. Ok, vamos lá. Seguinte, cara. Vai ser uma batalha fodida essa daqui. Eu acho que a Lady Bion não vai nem aparecer aqui, sendo sincero. Vamos esperar os inimigos virem até a gente, né? Não vou ficar perdendo meu tempo jogando o Lubu no meio e... E matando o Lubu, não. Porque se a gente fizer isso, a gente não sobrevive às próximas campanhas, né? Quer dizer, às próximas invasões aqui no território desse cara. Fecha de Fuego, Flechita de Fuego. Acho que tá bom, né? Tá bom, fica aqui você. E acho que é isso. Vamos avançar aqui. Onde é que será que o inimigo vai estar? Vamos vir aqui. Vamos ver se a gente acha os caras. No meio do mato não vai estar, né? Tem um exército bem grande aqui, mas cadê o inimigo? Tá no meio do mato? Tá onde? A Lady Bion não tá em lugar nenhum. Tem uma cavalaria vindo aqui. Será que é uma boa enfrentar essa cavalaria com o Lubu? Acho que é uma boa ideia, não é? Vai lá, Lubu. Meu Deus, Lubu. Tu tá muito lento, Lubu. Ele tá cansadão também, né? Vai, maluco. Ferrari versus Fusca. Porradão do Lubu. Nossa, não pegou. Eu queria poder mirar onde eu uso esse porradão. Pra ele fazer mais sentido. Os caras não atacam, mano. Os inimigos não atacam. Eles ficam parados igual idiota. Vai, Lubu. Lubu pula em cima deles com o cavalo. Morre tudo. Acabou. É, a Lady Bion não vem porque a vida dela deve estar tão baixa e... E ela deve estar se recuperando, né? Pronto. Mandamos embora o cavalinho. Vamos mandar embora o arqueiro agora. Tadinho, mano. É o atropelo. Estão chegando. Vamos esperar eles chegarem aqui. Vamos ficar aqui. Lubu. O Lubu descansa no mato. Lubu descansando na floresta. Vamos embora. Deixa o Lubu ali na floresta descansando, bonitinho. Se é que esses caras vão vir pra cima da gente, né? Aí, ah, é troll. É, eles estão vindo. They're coming. Lubu tá muito cansado. Os outros caras estão como? Cansado. É, a barrinha vai ficar sempre muito cansado ou cansado. Não adianta. A barrinha de... De coisas aqui do personagem. Vamos pra cá. Vamos lá. Vamos atacar geral. Enquanto isso, nossos arqueiros vão... Ah, tem como duelar? Vamos duelar. Duelar com esse cara aqui. Enquanto o nosso inimigo recebe flechadas na boca. Flechitas em la carita. Vamos lá. O duelo vai demorar, né? Não é o Lubu que tá duelando ali? Tem esse problema também, né? Por não ser o Lubu, o duelo demora mais. Pronto. Esse aqui foi. Ah, tem mais dois chegando aqui. Eu não tinha visto. Vamos acabar com esses caras aqui, mano. Milícia de G e guarda lanceiro. E tirei a moral de geral aqui. Com o cara ali. Boa, Lubu. Enquanto o Lubu vai tacando os caras pelas costas, a vantagem é toda nossa. Vamos tacar fogo aqui na frente. Será que eu caio do cavalo aqui? Não, não caio não. Vou atacar pelas costas aqui. Charge aqui, os malucos. Ih, eu esqueci de jogar os straps, né? Ih, os cara passando pelo fogo aqui. Tudo louco. Tudo louco. Ataca aqui. Vamos lá. Nossa, mano. Vai morrer tudo aqui. Boa, Mata tudo, Lubu. Mata tudo, Lubu. Kill them, Lubu. Nossa senhora, quanta flechada nas costas. Nossa, porradão. Ira do Lubu. Boa, Mata tudo. Pronto, matemos tudo. GG. Agora eu vou vir pra cá. E vou terminar de matar o inimigo aqui. Terminar de matar aqui. Eu vou ficar matando esse capitão de infantaria aqui, galera. Esse cara vai dar trabalho na hora de a gente invadir o cerco, né? Fazer o cerco no lugar. Então é melhor exterminar esse capitão de infantaria o mais rápido. Ó o duelo, mano. Ainda bem que a gente tá ganhando. Duelo demorado da porra. Vai, doido. Tá matando o cara já. A minha arma é ruim, mano. Acho que a minha arma é mediana, né? Acho que o fato dele tá cansado faz o duelo demorar mais, né? Tem esse problema. Acho que falta um pouquinho pra matar. Matou, acabou. Aê, matou. Acabou. Foi um bom duelo. Ele foi um bom duelo, mano. Boa, Lobu. Exterminou. Vou exterminar. Não vou deixar ninguém aqui. Capitão de infantaria. Ou o Lobu vai ficar rodeando o cara e não vai matar. Olha isso, mano. O Lobu é ruim de mira. Vai, Lobu. Caralho. Tchau. Que vergonha. Morra. A Lady Bian teve o exército dela destruído. Vamos manter o impulso. Mantendo o nosso impulso, a gente consegue atacar. A gente pode anexar, mas vamos atacar. Olha, vitória incontestável. Caramba, velho. Bom, vamos esperar um turno. Vamos esperar um turno. Não tem como atacar agora. O cara morreu em batalha. Ah, o outro maluco assumiu o exército da Lady Bian. Eu já estou casado, né? Com a Zhao Shan. Ok. O que eu faço aqui? Tem como fazer trade com alguém? Quem aqui me odeia menos? Tipo, quem me odeia menos aqui? Mateng? Deixa eu negociar com ele. Oferecer casamento. Deixa eu receber casamento. Ah, olha só. Ele tem um filho. Será que ele pode casar com a minha mulher? Com a minha... Com a minha ex-mulher? Não pode, né? Eu queria ter relações com a facção dele. Tipo, ter relações de amizade com alguma facção do jogo. Alguém não me odeie, por favor. Eu queria isso, né? Vamos pegar uma passiva aqui. Acordo comercial. Acordo comercial salvaria... 10% de reposição. Vou pegar. Maluco! 10% de reposição é muita coisa. É muita coisa. Vamos passar o turno que a gente não tem escolha agora, né? Pagamento. Pacto de não agressão. Rejeita. Uma trama engenhosa. Os caras já estão tramando contra mim. Isso me deixa com tanta raiva, mano. Que assim, o Sal-Sal, ele tem essa parada de tramas. Que ele consegue acabar com você. Basicamente. Pô, vitória acirrada? Você tá de sacanagem, né, maluco? Eu ia auto-resolver isso aqui, cara. Eu ia auto-resolver isso aqui. Eu vou ter que lutar, mano. Esse cara renasceu, velho. Ele não era pra estar aqui. E... Vamos, vamos delegar. Caguei. Beleza. Ficamos sem dois lanceiros. Não tem problema. Ocupa. É nosso. Nosso poder cresceu. Marquês. Pronto. Diminuiu o custo de exército aqui. Manutenção. Tarefas ou acordos comerciais? Vamos pegar a cor do comercial. Que é importante. Beleza. Nossa grana tá boa. Mas a comida tá indo pra vala, né? Torne-se imperador da China. Agora sim, maluco. Só que a nossa comida foi pra merda. E aí? Produção de alimento. Ah, é aqui, ó. Tem que reparar. Tem que reparar aqui. A comida volta depois. Eu acho que a comida volta depois, né? Tomara que a comida volte. Por favor, comida. Volte. Ahn. Grande tutor. Vamos colocar... A de Alshan. Pra ela aumentar o XP e a influência de comércio da gente. Grande diretor. Vai aumentar a produção de alimentos. Vamos colocar esse... Esse cara aqui que me odeia. Pronto. Você não me odeia? Fica aí agora. Aê. Conseguimos fazer os alimentos ficarem... É... Deixar de ficar negativo ali, né? Cadê trade? Nossa, esse cara aqui... Esse cara aqui me odeia. Como é que eu vou fazer trade com um cara que me odeia? Vamos só ficar de boa aqui. Bom. Tem dois territórios do Salsal. Da Lei de Bian, né? Que o Salsal morreu. Caramba. A gente tá indo até as últimas consequências pra destruir o cara. Vamos dar upgrade aqui. Pronto. Temos upgrade em várias coisas agora. Tudo isso pra aumentar a nossa alimentação. Produção de alimento. GG. Dinheiro diminuiu, mas é isso, mano. Não tem o que fazer, não. Deixa eu ver aqui se a ordem pública tá boa. Tá negativa a ordem pública, né? Quer dizer... Vamos lá. Não, Liu Bial. Sai fora. Apaga as chamas da revolta. Maluco. Toda hora uma trama. Eles estão desesperados, os inimigos. Eles ficam tacando essas tramas na gente toda hora. E toda hora a gente vai perdendo coisa aqui. Vamos lá. Oh, Shahodun. É você. Shahodun e Shahoyuan. Eu vou ter que destruir esse exército principal aqui. Vamos fazer uma emboscada? Ou não vale a pena? Maluco. Vale ou não a pena fazer uma emboscada, hein? Um espadachim. Um espadachim. Pronto. Esse espadachim parece ser bom. Tem uma parada. Que é líder rebelde. Tá vendo? Salário de personagem e manutenção. Se isso aqui acabar, ferrou. Isso aqui não pode acabar, esse buff. Se esse buff acabar, a gente tá ferrado. Aqui tem uma baita guarnição poderosa da mulher. Vamos lá. Vamos fazer uma emboscada legítima aqui. Vamos passar o turno. Não. Ok. Os caras se recuperaram, mano. Não deu. Os caras não... Isso me deixa bolado, velho. Olha isso, cara. Eu vou ter que fazer o cerco agora. Tipo, a chance de ganhar... A chance de ganhar diminuiu agora. Porque os desgraçados recuperaram vida. Vamos colocar o peixinho no cara aqui. Cara, é isso. Vai ser uma baita batalha aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Campo de batalha. Campo de batalha à noite. Exigir rendição. Na real... Vamos matar eles de fome. Um turno matando eles de fome. Aí no próximo turno a gente ataca os caras. Não tem o que fazer aqui. Vamos ter que passar de novo. Aê! E nos atacaram. É... Vamos lá. Eu acho que eu ganho isso aqui. Sem problemas. Ok. Mesmo ele tendo reforços, a barrinha não tá totalmente pra ele. É porque os reforços não chegaram ainda, né? Tem essa questão também, né? Sim. Não tem como fazer a luta aqui, não? Putz, eu queria fazer a luta no mato aqui. Não vai rolar. Vamos ter que fazer a luta aqui. Aqui atrás. Vamos fazer a luta aqui atrás. Na real não, peraí. Faz aqui. Que os inimigos saindo do mato é bom pra gente. É bom pra gente. A gente taca fogo neles. É muito bom. Tacar fogo. 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 Vamos lá. Espadachinha aqui atrás. Ou espadachinhas do lado aqui. Espadachinha do lado. Peraí. Bota o espadachinha aqui. Bota o espadachinha aqui. Pronto. Os lanceiros são muito fraquinhos. Eles estão sem vida. Fica aqui. Eles ajudam. Mas HP eles não têm. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. O Lubu tá full HP? GG, mano. Com o Lubu full HP a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos lá. Vamos vir aqui pra frente. Se a gente encontrar alguém no caminho. A gente cai na porrada. Vai rolar porrada, mano. Vamos jogar os espetos pra cá. Os streps aqui. Eu quero que os inimigos pisem exatamente onde eu quero. Eles andem. Então pisem aqui. Cadê vocês, meus inimigos? Onde vocês estão? Será que eles estão escondidos no meio do mato? É uma possibilidade. Vamos lá. Alça aqui, mano. Que exército gigantesco, velho. Ninguém quer duelar comigo, não? Ninguém quer duelar comigo? Eu vou esperar eles virem pra cima, mano. Caramba. Tava todo mundo ali. Me esperando. Vamos continuar vindo pra cá. Como eu tô com a vida cheia. Eu acho que eu vou caçar uns arqueiros ali em cima. Vai, Lubu. Não lerda não, Lubu. Tem esse problema que o cara bate em árvore, né? Quando ele tá andando aqui. Ah, cadê os inimigos? Nossa, eles já tão descendo, né? Vamos capturar essa torre aqui. Mania minha, mas... Eu sempre gosto de capturar a torre. Não gosto de ficar tomando flechada, não. Olha os caras voltando, mano. Vamos sair daqui. Sai daqui. Pronto, tá morrendo todo... Opa! Opa, meu arqueirozinho. Você vai morrer. Dá pra matar pelo menos o Shaoyang e o outro cara lá. Vamos lá. Vamos matar o Yujin, que é aquele sentinela ali. Eu acho que se eu matar ele, todo mundo que tá com ele vai vazar, não vai? Ih, mano. O cara não apanha. Vamos lá. Apanha sim. Tá morrendo, tá morrendo. Ele morre. Yujin, você vai morrer. A ira do Lubu. Não, a ira do Lubu não vai funcionar aqui, não. Sai, 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 sai. Maluco, olha o tanto de vida que eu perdi Nesse segundinho que eu fiquei parado ali Tentando acertar o desgraçado Esse é o tanto de vida que a gente perde Por tentar acertar um cara durante um segundo parado Vamos lá, exército de um homem só Vamos cá Ah, eles estão voltando, cara Eles não estão dando conta de lutar com a gente, não Esse é o exército inimigo mais preguiçoso que eu já vi Por que que eles estão voltando? Vamos lá, vamos matar os caras ali Não cai do cavalo não, pelo amor de Deus, Lubu Vambora Estamos chegando Eu queria poder duelar com os caras, mas ninguém quer Os caras tem medo do Lubu Vamos lá, vamos matar esse inimigo aqui Matou, correu, galera Mata Quase vim pra cima Pronto Correu os dois Olha Mata essa milícia de arqueiro aqui embaixo agora Ou mata Não, esses daqui não vão Essa torre está atirando uns caras aqui Eles estão confusos aqui Vamos lá, exército de um homem só Toma Lapada nas costas Toma, lapada Pronto Repou mais um Vamos lá matar aquela outra milícia de arqueiros ali Meu exército está tão safe ali, mano Vamos acelerar aqui Ih, a floresta vai queimar, maluco The forest will burn O cara entrou no mato Filho da puta Toda vez que o cara entra no mato, a gente perde visão dele Aí Toma Ferrari Toma Lubu Ferrari Beleza Esses caras vão vir pra cima da gente agora Fora do alcance Putz Todo mundo que tem ali Eu perco no duelo Com o meu sentinela Coitado O cara é literalmente o Ele está no exército do Lubu Só por causa da história Porque utilidade ele não tem em duelo Vamos lá Vamos matar alguém aqui Matar a cavalaria do cara Matar alguém aqui Pronto Está morrendo tudo O negócio é matar a cavalaria do desgraçado Cavalaria, arqueiro Espada Esses espadachinhos Essa infantaria Vizama não sei o que Que eu nunca consigo ler o nome Eles vão se aproximar da gente Tudo errado ali Que eles vão estar tudo morto Antes de chegar Vamos lá, arqueiros Nossa senhora Vai, Lubu Destrói, Lubu Pronto Atropela 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 O exército de um homem só Olha os caras fugindo Tadinhos, velho Atropela agora a milícia de sabre Que é a fraquinha Milícias perdem contra qualquer general Basicamente São tão fraquinhos Vamos lá Ira do Lubu Toma Morreu tudo Maluco Já morreu tudo Para a ira do Lubu Aê Vamos matar o Shadun agora Que a gente está com um bônus de corpo a corpo alto pra caramba A gente mata ele agora Cadê o Shadun? Ah, está aqui Vamos ver Acho que se empurrada do Lubu Esse cara morre Ô, Lubu Bate no cara, velho Olha o que o Lubu está fazendo Lubugado Vai, Lubu Acerta ele Faz lubuling com ele Esse cara tem que morrer, mano Meu Lubu O que está acontecendo com a sua visão, Lubu? Beleza Beleza Vamos pegar o inimigo aqui O que está acontecendo contigo, Lubu? Que tu não acerta o cara, velho O cara está parado Bate Pronto Dá porrada, Lubu Ele que não pode dar porrada em você Você pode dar porrada nele Se ele der em tu, você morre Ah, ele está batendo na gente Que nem o filho da puta E aí? E aí, Lubu Dá mais um Beleza Vai ficar aqui até matar Taca fogo aqui na frente Pronto Taca fogo aqui É o que vai ajudar a gente Ele perde pra gente, duelo? Vamos chamar pro duelo Ah, o Lubu matou o cara Boa, Lubu Matou o cara Tá com a vida na merda Mas matou o cara Cara, o cara está na merda Literalmente na merda Ele matou o cara Vamos finalizar esse cara aqui Que chegou aqui Tira a ordem pública Ordem pública não, né? Moral dos caras aqui Esse cara aqui vai morrer Pro meu outro general Que tem aquela espada roubada Do Salsal Aí, morreu já Esse aqui Parente falecido Talvez ele ganhe vantagem Por causa da merda Da passiva Do parente falecido Isso que é passiva roubada, hein? Beleza A Lubu Tá comendo o rabo Dos caras aqui Eu não sei se eu ganho O duelo Sinceramente Por causa da passiva Do cara Do parente ali Agora eu tenho que pensar Eu vou ou não vou ganhar Esse duelo Vai, Lubu Desgraçado É, o duelo A gente tá perdendo aqui Vamos recuar do duelo Pra gente não morrer Morreu Filho da mãe Eu vou matar você Com esse cara aqui agora Pronto O gordinho Eu vou matar ele Mata ele, gordinho Uma porradinha nele Ele morre O Lubu Tá putão De raiva aqui, mano Que o general caiu ali O foda é ter que lutar Em cima do preguinho Aqui, né? Vai, acaba com ele, maluco Falta pouco Pra matar ele Vitória Não quer derrubar o cara Primeiro Derruba Derruba o cara Derruba Aê, pronto GG, mano Caramba, mano Sheldum Não consegui capturar Nenhum deles Galera, eu vou matar Todo mundo, cara Foi mal Morram todos aí Pra não me dar problema Porque Palhaçada, né? Tá de sacanagem, né? Ah, não Ok, menos contentamento Pra geral Isso é foda, hein? Ah lá, ganhei Assustar, mano Quando eu derrotei os caras Caramba Beleza A gente conseguiu um monte de coisa aqui Foice Tem um item aqui pro Lubu Que é muito bom Reposição pra todo mundo aqui Esse outro item aqui Da foice Vai pro gordão Esse cara aqui eu não sei Vamos colocar esse item aqui nele, vai Arma não tem arma boa É isso É isso Ó o chuchu aqui Ó o chuchu Esse é o chuchu, mano Dá pra lutar no campo de batalha? Dá pra lutar no campo de batalha O chuchu é um personagem que eu preciso derrotar, galera Eu posso delegar, não posso? Baixas estimadas Pequena, alta Deixa eu ver uma parada aqui Eu preciso duelar com o chuchu Ou eu preciso matar ele apenas? O chuchu é um dos caras que Que é muito forte aqui Mais vida pro general Derrote o chuchu com seu líder de facção Acho que é só derrotar, né? Vamos lá, vamos delegar É só derrotar, mano Aparentemente Não precisa matar Em duelo Essa mulher aqui Eu quero o martelo do chuchu Essa mulher vai embora Pronto De caramba Ganhamos bônus de vida e resiliência Com o lubu Nosso lubu tá mais forte do que nunca, cara Caramba, mano Nosso avanço Pelas terras inimigas É o avanço dos ignorantes O martelo Olha isso aqui, mano Mata gigantes Pronto Se eu precisar usar isso aqui Eu já tenho o martelo do cara, já Tá todo mundo contente Porque a gente tá com o máximo de bônus aqui Eu quero destruir a Lady Bian Nesse vídeo aqui ainda, porra Vai levar um turno Vamos esperar um turno mesmo, tá? Vamos passar Vamos upar aqui as personagens Passa aqui Upa as personagens Upa essa mulher aqui Olha Vamos passar o turno Deixa eu ver se tem como fazer trade com alguém Criar vassalo Pera aí Será que esse maluco aceita? A Lady Bian não aceita? Eu queria vassalar a Lady Bian Porque O que que acontece? Vassalando a Lady Bian Vamos lá Lady Bian Ah, não tem como Não tem como, galera Eu vou Eu teria que deixá-los vivos Pra poder vassalar eles Durante mais tempo Ela quer me pagar? Não Eu vou ter que destruir Ok Apareceu aqui o conselho da facção Vamos lá Rebelião e não sei aonde Traço de personalidade Blá 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 Ordem pública Cara Ordem pública é mais importante, né? E mais reposição também Ahn É isso Cadê aqui o carinha? Acho que eu vou pegar tiro Tiro ardente Vamos pegar tiro ardente Agora a gente precisa de armas de cerco Com esse cara aqui Ahn Essa daqui seria perfeito Esses trebuchês aqui O foda é a grana, né? Quando acabar líder rebelde A gente tá ferrado, galera Quando acabar o bônus líder rebelde A gente tá ferrado No que acabar esse bônus A gente não consegue mais É Ter um exército grande, não Ué, Lady Bian Você não tem exército, não? Ué, a gente vai acabar com ela No próximo turno, tadinha Beleza Vamos fazer o seguinte Ahn Vamos pegar mais um trade Ou não vale a pena trade? Influência de comércio Talvez Renda de comércio Rapaz Renda de campesinato Vamos pegar a renda de campesinato Pronto Melhorou aqui Vamos lá Próximo turno Vou passar de novo aqui Eiii Guerra contra mim, bairro Beleza Ahn E o Anxiao Não Ok Nossa, olha só, mano Os caras tudo acabando com a gente Por causa de De tramas, velho Isso me irrita profundamente Ahn Acho que acabou, né? Acabou, Lady Bian Vou nem lutar isso aqui Aonde o exército dela tá Eu não tenho a mínima ideia Ah, destruímos Caminho da Glória Bom, galera Agora tem que destruir o gordão lá em cima Ai, meu Deus do céu Bom, cara Conseguimos Aseguramos o nosso poderio aqui na região Aqui com o Lubu Eu não queria ter matado a Lady Bian Mas a desgraçada me obrigou, né? Ahn Como é que tá aqui a questão de virar rei? Tamo quase lá Olha o Lubu Ele dá porrada em todo mundo E ele Upa muito rápido Essas paradas de duque Rei Ele rapidamente sobe na Na hierarquia, né? Ahn Acho que eu não preciso de arma de cerco, não Eu vou perder grana Olha isso O líder rebelde vai acabar E eu vou ficar sem Sem grana daqui a pouco Deixa eu ver uma parada aqui Lil Bial Talvez eu destrua você, Lil Bial Talvez eu destrua você, Lil Bial Olha Passagem de Rulau é boa a gente ter Mas ela Tira de nós Tira de nós Coisas que a gente Que poderia Faz a gente gastar dinheiro Mantendo ela A parada chamada Upkeep, né? Ahn Eu podia vassalar alguém aqui Quem é esse cara? Por que esse cara tá aqui? Eu podia vassalar alguém, mano Vassalando alguém? Puts O acordo é tipo 40, 20 E esse cara aqui? O que que você quer? Autonomia e dinheiro A gente vai fazer um pagamento Pra você E você vai querer autonomia Olha Um vassalo É uma fonte de renda Boa pra gente, não é? Jogando de lubu Vamos vassalar o selvagem Vambora Pronto A gente ganhou 350 aqui A gente ainda ganhou Uma fonte de renda Faz paz Que chamou aqui aí Paz Paz Beleza O cara fez paz Com todos os selvagens Maluco Temos um vassalo Um vassalo É uma fonte de renda, né? Cara Que sorte a nossa Bom Eu vou terminar Esse vídeo por aqui, mano A gente já fez Muita baguncinha Por um episódio só E a gente se vê No próximo vídeo, galera Onde eu vou tá Penando pra conseguir grana Olha isso aqui Líder rebelde Menos 50% de salário E, cara O salário vai pesar O salário vai pesar Eu já vou dispensar Do serviço Uns caras aqui Vai embora Não quero mais você Esse cara aqui Eu acho que eu vou mandar Embora também, mano Vai embora Tchau Deixa só os caras Que já estavam aqui Que o salário vai A chinela vai cantar Aqui com o salário Beleza? Fui Tchau Tchau Tchau